Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal, bem-vindo ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro e tudo sobre o seu time de coração. Vamos falar sobre o sorteio, depois a gente vai falar sobre reforço que pode chegar no Fluminense, uma notícia que saiu agora há pouco. Juventude. Juventude perdeu o Roger Machado. Juventude tem um time aguerrido, um time que empatou com o Fluminense no Maracanã, eliminou o Internacional da Copa do Brasil, eliminou o Internacional do Campeonato Gaúcho, então não é um time bobo. Mas se o Fluminense voltar ao ser o Fluminense do ano passado, acho que foi um bom sorteio. Acho que o time do peça por peça, acho que o Fluminense é muito melhor do que o Juventude. E um nome que foi oferecido e não caiu muito no gosto do Mano Menezes, segundo o Tribela, é o Davidson, o Deivinho. Eu acharia uma grande contratação, porque é um jogador experiente, é um jogador que sabe fazer gol, é um jogador que já tem rodagem de campeonato brasileiro, e é um jogador que incomodaria o Cano, né? Tipo assim, ele ia brigar pela titularidade. Quando você fala de Caronha Elias, quando você fala de Isaac, você fala de jogadores jovens, né? De uma pressão muito grande, né? O Fluminense tem oito pontos no Campeonato Brasileiro, então precisa começar a vencer. E aí, quanto mais jogadores experientes e ainda com qualidade para demonstrar um bom futebol, eu sou a favor. Então, eu acho que ter negado o Davidson não foi uma boa para mim, mas eu quero saber de vocês o que vocês acham. Deixem aí nos comentários, mas não deixem de se inscrever no canal. Sou fã de tudo o que vocês fazem pelo canal, e aqui é um canal que representa o torcedor. Abraço! e aí,